Olá, bom dia! Forças armadas intensificam buscas por desaparecidos na Amazônia. Cada segundo conta. Defesa Civil fecha parceria com o Google e população receberá alertas sobre possíveis desastres naturais. Imóveis públicos desocupados para quem não tem moradia. É o programa Aproxima, nova modalidade do Casa Verde Amarela. E faltam 90 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 8 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Defesa Civil e o Google lançaram uma nova ferramenta de emissão de alertas no Brasil. A iniciativa vai permitir que internautas recebam aviso de desastres naturais enquanto navegam na busca do Google ou no Google Maps. A população tem mais uma ferramenta para ficar em alerta e se proteger em caso de desastres naturais, como os que atingem o estado de Pernambuco e outros municípios da região Nordeste. A Defesa Civil Nacional, em parceria com o Google, lançou nesta terça-feira um canal de emissão de alertas no Brasil a partir da navegação dos internautas. Por meio dele, será possível receber sete possibilidades de alertas. Chuva intensa, enxurrada, vendaval, granizo, deslizamento de solo, rompimento de barragem e até incêndio florestal. A nova ferramenta vai funcionar assim. As defesas civis, estaduais e municipais poderão fazer um cadastro na interface de divulgação de alertas públicos e enviar alertas pelo Google. Esse esquema já funciona atualmente por meio de SMS e TV por assinatura. Aí, o internauta que fizer qualquer busca no Google relacionada a desastres naturais receberá o alerta pelo site e as orientações e dicas de segurança necessárias. O mesmo ocorrerá quando o usuário utilizar o Google Maps em uma área de risco. Antes que o desastre aconteça, você recebe a informação de que ele pode acontecer, mais tempo há para que a população e as autoridades possam tomar decisões. E decisões que são com o cunho principal de salvar e proteger vidas. As Forças Armadas intensificaram as buscas pelos dois desaparecidos na Amazônia. O indigenista Bruno Araújo Pereira, servidor da FUNAI, e o jornalista inglês Dom Filipes, na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. De acordo com o Ministério da Defesa, a Marinha fez uma varredura nos rios Javari, Itacoaí e Itu, no interior do estado. As buscas também estão sendo feitas do alto, com o uso de um helicóptero. O Ministério da Defesa informou ainda que cerca de 150 militares especialistas em operações em ambiente de selva que conhecem o terreno desenvolvem as ações de busca. A Cúpula das Américas reúne nesta semana, em Los Angeles, nos Estados Unidos, líderes do continente americano para debater um futuro sustentável e igualitário. Quem tem mais detalhes é o enviado especial da TV Brasil para o encontro, Pablo Mundin. Na nona Cúpula das Américas, que acontece nesta semana, aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, líderes do continente debatem temas como direitos humanos, democracia, meio ambiente e comércio. Na agenda econômica, a expectativa é para novos acordos comerciais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, devem participar de uma reunião bilateral durante a Cúpula. A Cúpula das Américas acontece desde 1994 e, nessa edição organizada pelos Estados Unidos, nem todos os chefes de governo e de Estado devem comparecer. Os líderes de Cuba, Venezuela e Nicarágua não foram convidados. Em resposta, os presidentes do México, Honduras, Guatemala, Uruguai e da Bolívia já confirmaram que também não vão participar. De Los Angeles, nos Estados Unidos, Pablo Mundin. Imóveis públicos federais que estão desocupados vão ser destinados para habitação social. É o programa Aproxima, uma nova modalidade do Casa Verde e Amarela. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo para a gente mais informações. Oi, Glauco, bom dia. Olá, bom dia, Renata. Bom dia para você. Isso mesmo, por meio do programa, o governo federal vai disponibilizar terrenos da União que não estão sendo utilizados para gerar oportunidades de moradia a famílias de baixa renda. A iniciativa foi lançada ontem pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia e vai beneficiar famílias com renda de até cinco salários mínimos. Outro objetivo do governo é reduzir os custos com a criação, com a construção de novas moradias populares. Essas ofertas de áreas desocupadas devem ser feitas por meio de licitação, que ficará a cargo das prefeituras. Caberá também às prefeituras selecionar e indicar as famílias beneficiadas. Além disso, o programa Aproxima vai permitir, em um mesmo empreendimento, estabelecimentos comerciais, como shoppings, estacionamentos e outros estabelecimentos de oferta de serviços. Segundo o governo, a iniciativa privada deve apresentar as propostas de exploração das áreas. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Cerca de 3 milhões de trabalhadores nascidos em novembro podem sacar, a partir de hoje, até mil reais do FGTS Extraordinário. A Caixa Econômica Federal vai depositar automaticamente o dinheiro na conta poupança digital, que é usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. O dinheiro fica disponível até 15 de dezembro e voltará para a conta do FGTS, se não for retirado. O governo federal lançou um sistema de mapeamento para monitorar e avaliar a educação em saúde no Brasil. A ideia é melhorar a qualidade dos cursos técnicos e de graduação. A nova ferramenta vai coletar informações e fornecer dados sobre o nível técnico e a experiência dos profissionais do Sistema Único de Saúde. Chegamos hoje na disponibilização desse portal visando o aumento da transparência e o fornecimento desses subsídios para um trabalho qualificado, um trabalho estratégico, pensando o SUS, então, como uma grande escola. O governo quer melhorar a qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde. Daí, a decisão de usar a tecnologia para mapear cada posto e hospital público do país e apontar os locais com maior deficiência. A nova plataforma vai orientar sobre a capacitação necessária para cada setor. Nós precisamos de diagnósticos corretos e não há diagnóstico correto sem dados. O que se quer, na realidade, é aprimorar a formação dos médicos, é ter um diagnóstico completo dos campos de prática. Se não são adequados, eles precisam ser adequados, porque nós precisamos dos profissionais de saúde. E o governo federal fez um balanço das ações colocadas em prática a favor da proteção da vida e das mulheres. Foi numa cerimônia em Brasília, onde também foram lançados cursos para casais e famílias formadas por pessoas com doenças raras. A cerimônia Brasil pela vida e pela família foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Entre as ações apresentadas está o Mães do Brasil, programa que reúne políticas públicas voltadas à gestação e à maternidade, para garantir os direitos da criança nascida e por nascer, o nascimento seguro e o desenvolvimento sustentável. Mães do Brasil é o nosso programa Provida, que desde seu primeiro artigo prevê proteção integral da dignidade das mulheres no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos, com apoio de voluntários para ajudar as chamadas mães atípicas, como as de crianças com deficiência ou com doenças raras. Temos um olhar especial para essas famílias. Ainda durante a cerimônia, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou dois cursos. O Casar é Legal para orientar os noivos sobre direitos e deveres em um casamento civil e o Famílias Raras e Mães Atípicas, que vai ajudar as famílias a enfrentar os desafios impostos por essa condição e informar sobre os direitos dos raros e de seus cuidadores. Durante a cerimônia também foi lançada a exposição Um Olhar Raro. Até 8 de julho, os visitantes poderão conferir no Palácio do Planalto uma série de fotos de famílias de pessoas com doenças raras. Os retratos têm formato de quebra-cabeça e são exibidos em 11 tótens artísticos. Facilidade, menos burocracia e mais economia. É a plataforma gov.br, que está oferecendo novos serviços digitais e chega a 130 milhões de usuários cadastrados em todo o país. Mais de 130 milhões de brasileiros já utilizam o sistema gov.br, o que equivale a 80% da população acima de 18 anos. O gov.br facilitou a vida da Janaína. Ela solicitou o seguro-desemprego por meio do aplicativo. Não precisei em nenhum momento estar me deslocando para uma agência do trabalhador ou uma agência da Caixa. E uma novidade já implementada nos estados da Bahia e de Goiás é que agora é possível fazer o recadastramento digital para a prova de vida do INSS no aplicativo gov.br. Só em Goiás, mais de 55 mil aposentados do Serviço Público Estadual vão ser beneficiados. Uma delas é a Marilena, de 69 anos, moradora de Goiânia, que fez tudo pelo aplicativo. Bem melhor fazer assim em casa, porque antes estava difícil. Além de você ter que agendar, chega lá, se faltar documento, um comprovante de endereço, ainda não faz naquele dia. Você tem que recadastrar de novo para tornar e ir lá. A prova de vida digital é feita de forma rápida, por meio de uma ferramenta chamada reconhecimento facial. Basta acessar o ícone prova de vida e pronto. O usuário faz o reconhecimento facial de forma gratuita e não precisa se deslocar mais para comprovar vida. O aplicativo também facilitou o preenchimento das declarações do Imposto de Renda 2022. Segundo a Receita Federal, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas físicas utilizaram a versão pré-preenchida por meio do aplicativo. Um aumento de quase mil por cento em relação ao ano anterior. Os canais do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, foram ampliados. Agora, as queixas podem ser registradas via aplicativos, telefone fixo, site, celular e outras ferramentas digitais. Mariana conta que teve problemas com uma empresa de viagens que ofereceu um pacote promocional para a Disney nos Estados Unidos. Nas entrelinhas do contrato, havia um prazo para usar a promoção. Ela diz que não foi comunicada e perdeu tudo, a viagem e o dinheiro. Procurou os canais de serviço de atendimento ao consumidor, mas sem sucesso, teve que entrar na justiça para recuperar o prejuízo. Ganhei, só que numa conciliação. Só que houve desgaste, tive que pagar advogado. Mas não é só a Mariana que teve problemas com o Serviço de Atendimento ao Cliente, SAC. Dados da plataforma consumidor.gov.br mostram que entre 2020 e 2021 houve um aumento de quase 30% no número de reclamações. Para atender com maior rapidez a demanda do consumidor, o governo federal, por meio de decreto, ampliou os canais de contato. Agora, as queixas podem ser registradas via aplicativos, telefone fixo, site, celular e outras ferramentas digitais. Consumidores de idade mais avançada costumam preferir o atendimento telefônico, ao passo que consumidores mais jovens costumam preferir o atendimento pela internet. Outro motivo foi a baixa efetividade do SAC até o momento, ou seja, muitas reclamações dos consumidores sobre a resolutividade das demandas. O decreto determina ainda que as empresas devem disponibilizar o serviço por 24 horas em pelo menos um canal e que o atendimento feito por atendentes sem o uso de robôs deve ser disponibilizado por, no mínimo, 8 horas por dia. O serviço de atendimento ao consumidor continua de graça e as reclamações devem ser respondidas em até 7 dias corridos. As empresas de todo o país terão até 180 dias para se adequarem às novas regras. O descumprimento desse prazo pode implicar em sanções e multas que podem chegar a 10 milhões de reais. Para acessar um dos canais de reclamação é só digitar o endereço consumidor.gov.br. A gente fica por aqui. Boa quarta para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.